Viu lá que ele falou que tu e Nargos não gostam não sei o que, bicho doente Cara, eu já falei Já viu naquela música do Kanye West? Don't let, don't let the life don't let you down Tem uma parte dessa música que ele fala Buy some dude No final tá falando Buy some dude Aí eu peguei essa parte Botei aquele vídeo do sapo pulando Buy some dude Só isso Aí tava lá com o foda da minha mãe no papai de parede Porra, aí postei o vídeo Postei o vídeo do... A Stephanie não era nem massida Postei o vídeo no Twitter e tal Aí, porra Moleque, sempre seguia Fundamentares, adorava quando... Pô, mas lá em 2017, 2016, tá ligado? Achava engraçado as paradas Só que, mano Em 2019 os caras falavam muita merda do Flamengo, meu irmão Cara, o Flamengo lá liderando Ah, porque Flamengo é garoto do Ninho Ah, porque Flamengo, não sei o que, Jorge Jesus Time de não sei o que Eu fiquei assim, caralho, mano Viado, vou ficar de boa, vou ficar na moral Vou ficar suave Só dei um follow Acho que eu até perdi a conta Só perdi a conta e parei de seguir Moleque Aí, o maluco lá Refuntamentares baixou meu vídeo Com a fada da minha mãe e postou No... Na timeline Aí eu falei assim Pô, eu já Já tava já do tamanho que eu era, né Já tava já Com seguida Tudo doente Do psicopata Falei, qual é, mané? Quando for postar Pô, minha mãe aí Pode dar os créditos, viado Aí Vem um ADM Que deve ser um arrombado Deve ser uma mãe piranha É Foi um ADM que mandou No grupo do WhatsApp Se eu soubesse Que era do Lil Vinicinho Jamais teria postado Aí eu Calma aí, bicha Calma Calma aí, moreno Pô, fica suavinho Falhando demais É isso aí Não sei o que Eu falei Então, tá bom Então apaga o vídeo Que é meu Aí fui ser bom também Aí fui ser bom Então apaga o vídeo Que é meu O vídeo é meu então Então apaga aí Então que é meu Então vou mandar tirar Então Pronto Fui dor Fui chato também Porra Então tá bom Então me dá Que o vídeo é meu Aí apagou Aí fez os dois tweets Lá falando merda Eu falei Cara Pra não correr o risco De ter vídeo roubado De ter É Piada roubada Sei lá Não quero esses caras Me seguindo, tá ligado Só dei bloco, mano Nunca falei um A De Fultimentar Eu nem lembro, cara Tomado o cu Eu nem lembrava, cara De Fultimentar Nem lembrava, mano Nem lembrava Nem lembrava Juro por Deus Eu não tô sendo Escroto Eu nem lembrava, velho Aí eu acordo Um monte de gente me marcando Ah Porque o Fultimentar Eles falam de você Não sei o que Eu falei Ah, mano Nem tem Twitter Nem tem Esses caras tão vivos ainda Como assim Aí eu fui ver O Nargas e o Vinicinho Já sabia que me odiavam Agora você, Marwa Aí eu Caralho, viado Mas Bitch Aí eu nem lembrava Eu nem lembrava de você Nem falava nada Aí eu fui ver as conversas Cara Simplesmente A DM Mulher, tá Acho que era mulher Falou que a Marwa Fica segurando as bolas Do Casimiro Olha que loucura, meu irmão Segurando as bolas Do Casimiro E E virou as costas Pra ele Não sei o que Aí eu vou até falar Um bagulho aqui Eu falei Casé Vou falar, mano Casé Que porra é essa aí Isso aqui Cara, ninguém A Marwa tá de boa Aí ele Aí eu falei É, mano É foda Os caras tão Moleque, foi isso Tá ligado Foi isso Aí falou que ela Pô, é inveja, mano Falou que ela fica Fazendo conteúdo Cara, olha que loucura, viado Olha que loucura Falou que a Marwa Faz conteúdo Pra agência de marketing Cara Pô, mano Porra, velho Fala de tudo da Marwa Mas porra, mano Vai tomar Cara Vou falar Com todo respeito aqui Você pode não gostar da Marwa Mas ela é tudo O que as páginas do Twitter Queriam ser, mano Desculpa, velho Pode não gostar Mas ela é tudo Cara Papos Fute Vitor daquele Tudo que ele quer ser A Marwa é, mano Ela e muitas outras meninas E muitos outros também Pô, tu meteu uma dessa Pô, velho Pelo amor de Deus, mano Aí ela foi responder Ele falou Ah, não sei o que Não sei o que Ah, pô Que isso, cara Você é muito patético Aí falou É E você que faz Publi de Bet Como se fosse um bagulho Pô, pelo amor de Deus Ô, Futimentales Juro por Deus, mano Se eu pegar Três mil, mano E falar Divulga aí Divulga a foto do meu cu aberto Tu vai divulgar, mano Porque, porra Vocês não são nada, cara Vocês são a página do Twitter Se eu pegar meu cu Peludo agora Porra, com merda seca Que eu não me limpei E mandar falar Cinco mil Tu vai postar todo dia Tu vai postar, cara Pô, quer falar dos outros Que fez Bet, mano Pelo amor de Deus Pô, vai tomar no culpa lá, viado Aí fica Aí fica me falando de mim Falando do pastor Cara, falou que o Ah, que o Que o Cazé ajudou o Vinicinho O Nargas Paizão O Cazé nunca Acho que nem sabe Quem é o pastor Só sabe por causa do broxado, né Agora Tem noção Pô, aí Tem noção, viado Tem noção As pessoas são malucas, cara As pessoas são São psicopatas, cara Aí eu falei assim Que isso, cara Mas eu nem tô no Twitter e tal Eu nem Isso foi no Bruce Caz, viado Isso foi no Foi no Bruce Caz Eu fiquei, caralho, mano As pessoas Eu nem tô mais Cara, vocês já ganharam, mano Essa guerra Vocês já ganharam Eu já tô fora, cara Eu não tô nem mais aí, viado Me deixa, viado Me libera, mano Pô, me libera, viado Aí eu fiquei, tipo assim Depois eu fiquei refletindo Falei, caralho, mano Eu já falei alguma vez do FUTMENTO Nunca falei, mano Nunca falei, viado Nunca falei, viado Já falei do Thiago Centeso Um ano Eu já falei do Papo de FUTMENTO Mas, mano Eu falo em tom de piada, velho Porra, nunca vou Eu acho que tem uma A única pessoa que eu odeio no mundo Tá lá no inferno Que é o Diabo Eu não odeio ninguém, velho Acho que é um bagulho muito forte Acho que o Diabo É um cara muito malvado Mas, de resto, cara Eu não tô nem pra ninguém Acho que todo mundo faz o que quiser Porra, eu sou indiferente É muita coisa, tá ligado Eu só não tô nem aí Pra muita gente Tá ligado Eu não tô nem aí Pra muita gente, velho Porra, odiar, mano Porra, quem são vocês? Porra, faz alguma coisa pra mim Pra eu poder, pelo menos, ver vocês Porque, porra Pô, vocês páginas de Twitter, cara Pelo amor de Deus Pedire Pedire eu não conheço, mano Pô, então assim, cara Porra, eu falei isso Eu falei isso nos stories, cara Você que tem página de futebol Você que tem Qualquer coisa Você que tem duas pernas Dois braços Uma cabeça Dente, boca Por que que você não deleta A porra do Blue Sky Ou a porra do Twitter Pega a porra de uma guitarra E vai tocar a guitarra Pega um tempo Faz que nem eu aqui, cara Monto Ah, eu quero tocar Que nem eu vira assim, meu irmão Termina o vídeo aí, pai Opa Calma aí, pai Vou terminar aqui Aqui Quero dormir Opa Aqui, pronto Pode dormir Faz que nem eu, mano Compra essa porra Desse equipamento aqui Fica treinando Fica Meu irmão, volta a ser criança Nossa, compra uma guitarra de guitarreiro Compra um ring light, meu irmão Depila a buceta Faz o que Meu irmão Vai seguir teu sonho Vai fazer o que quiser Aí não Aí fica Três horas da tarde Um sol De alargar o Largar o coco Discutindo no Blue Sky Com Marwa Com não sei o que Pô, cara Pelo amor de Deus Fultimentares Pelo amor de Deus Volta pra dormir Dezoito, cara Volta pra dormir dezessete Lá que Pô, vocês pararam o tempo, cara Pelo amor Evoluma Por favor, cara Vocês são uma piada Vocês não são nada, cara Pelo amor de Deus Se fosse o Datafoot Se fosse o Icaro Análises Porra, eu até ficava quieto Mas porra Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus Tenha óbvio Vai ser feliz, cara Porra, vocês estão dez anos No Twitter e não conseguiram um real, viado Com o Twitter e água Porra, pelo amor de Deus, cara Volta pro meme aí Deixa pro migo Porra, gente Porra, pelo amor de Deus E olha que eu e o pastor Nem somos nada Nós nem somos nada Porra, se for pra ter inveja Tem inveja do Borges, viado Tem inveja do Tete Trem Tem inveja da Iula Tem inveja do Mucaló Que tá com dinheiro Pô, vai ter inveja de mim, viado Porra, eu não sou porra Eu só tenho um Derdê de uma mulher, mano Derdê de uma namorada Só isso que eu tenho, mano Esses são meus patrimônios Derdê de uma mulher Duas braços, duas pernas e uma mulher Pô, gente Pelo amor de Deus Vamos evoluir, tá bom Procure hobbies aí Pra vocês fazerem Porra Porra, o gás tá 130 a quanto, cara Pelo amor de Deus 130 reais, tá bom Me esquece, Futimental Me esquece Nós não somos iguais Vocês estão lá embaixo Lá embaixo Eu tô lá Tô lá em cima, lá Dando a muda pro pastor Porra, me libera, mano Porra, me libera Vocês estão lá Dei na Alacan Vocês estão lá embaixo, lá Porra Tô vendendo capinha de celular Me deixa, viado Me libera, porra Próxima aí, comedy Próxima aí Edita aí, editor Ai, porra E aí Tchau